Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita bem bacana. Eu vou ensinar como que se faz um estrogonofe especial. E para fazer esse estrogonofe, aqui são os ingredientes que nós vamos utilizar. Sal, cebola, extrato de tomate, creme de leite, mostarda, champignon, manteiga. Aqui, olha, um pouquinho de conhaque. E aqui nós vamos utilizar uma carne diferente hoje. Hoje nós vamos utilizar o cordão do filé mignon. É uma carne molinha e nós vamos fazer o estrogonofe mais próximo que os franceses fazem. Tem uma briga que quem inventou estrogonofe, se foram os franceses ou se foram os russos. Eu acho que cada um inventou o seu. Porque os franceses inventaram o da carne e os russos inventaram o de carne suína. Aquele que acompanha meu canal tem alguns vídeos que eu ensino a fazer estrogonofe. Tem tanto estrogonofe de carne de suína como de carne bovina. Então, é bem legal. E vale lembrar o seguinte, no final da receita eu vou deixar a lista de todos os ingredientes que nós utilizamos. Então, já aproveita, já se inscreve no canal, já clica no sininho para que você receba minhas atualizações no mínimo duas vezes na semana. Já dá o joinha, porque senão depois você vai esquecer. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar as coisas aqui. E na sequência eu volto a mostrar para vocês. Um prato rápido, simples e fácil. Bom, pessoal, preparei todos os ingredientes. Olha aqui a nossa carne, como que ela ficou. Cortei ela em pedacinhos pequenos. Esses pedacinhos aqui, ó, são fibra de colágeno. Então, esses daqui eu deixo na carne para ele, que ele vai derreter e ele vai ficar molinho. Então, ó, para fazer a nossa estrogonofe, aqui, ó, está a nossa panela. Dentro da nossa panela eu vou colocar a margarina. Coloquei a margarina, vou deixar ela dar uma derretidinha. E para ela derreter, eu já posso colocar junto, ó, a cebola. Coloquei a cebola, aqui eu vou deixar ela dar uma fritadinha. Bom, aqui é o seguinte, ó, fritou a minha cebola. Ela deu aquela murchadinha. Então, agora nós vamos acrescentar a nossa carne. Coloquei a carne, vou dar uma misturadinha. Então, ó, vamos deixar ele dar uma fritadinha aqui. E a hora que mudar aqui eu volto a mostrar para vocês. Espera aqui a pouco. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, olha. A minha carne já deu uma fritadinha, já tirou todo o líquido que tinha nela. Então, agora nós vamos acrescentar o conhaque, ó. Colocou o conhaque, colocou agora o sal. Então, nós vamos pôr de pitadinha, ó. Porque lembre-se que ainda vai o extrato de tomate. E vai um pouquinho de mostarda ainda. Então, é tudo isso aí, é salgado. Vamos deixar ele dar uma evaporada aqui. E na qualquer mudança eu volto a mostrar para vocês. Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, aqui, olha. Já fritou o quanto eu queria. Já evaporou o meu conhaque. Então, agora nós vamos colocar o champignon. O champignon, você coloca ele com caldo e tudo. Porque nesse champignon aqui, o sabor dele está concentrado no caldo. Então, eu estou usando isso aqui, ó. Que eu já venho fatiadinho. E facilita a vida da gente. Ó, coloquei o champignon. Agora, colocando a mostarda. Aí, vamos dar uma misturadinha aqui. E agora, olha, nós vamos acrescentar o extrato de tomate. Pronto. Tá bom. Coloquei o extrato de tomate. Dou uma mexidinha. Colocar mais um pouquinho de caldo e água aqui. Ó. E vamos deixar ele apurar esse sabor. Aqui é questão de cinco minutos ele cozinhando. Só para apurar o sabor ele já está pronto. Porque a carne já está cozida. E uma dica legal que eu vou dar para vocês aqui é a seguinte. Eu não utilizei todo o meu extrato de tomate do potinho. Então, ó. Você vai pegar uma colherzinha. Vai assentar ele o máximo que você puder. Aí, você vai completar. Cobrir assim, ó. Com óleo de soja. Ó. Pronto, ó. Aí, vai evitar com que ele crie bolornas laterais. E você possa usar outra vez também. Entendeu? Aí, você combate o desperdício. Você não estraga. Isso aqui vai para a geladeira. E aqui, a nossa receita vai... Enquanto isso, a nossa receita vai cozinhando. Qualquer mudança, eu volto a mostrar para vocês. Mas já está quase no final. Vamos ver daqui a pouco. Bom, pessoal. Então, é o seguinte, ó. Já cozinhou o tempo que eu precisava. Então, agora, eu vou acrescentar um pouquinho de cebolinha. Ó. Agora, ó. Nós vamos acrescentar o nosso creme de leite. Colocou o creme de leite. Desliguei. O creme de leite você não pode ferver. Então, ó. Agora, a nossa mistura. A gente vai misturar aqui, ó. Aqui está pronto. Já volto a finalizar o prato com vocês. Então, até daqui a pouquinho. Então, pessoal. Aqui está o nosso estrogonofe especial. Um prato gostoso. Um prato, olha, que as crianças principalmente adoram. Aliás, todo mundo, a maioria das pessoas que eu conheço gostam do estrogonofe. É muito pouco aqueles que não gostam. Uma receita simples, rápida e fácil. Que você vai fazer bonito aonde quer que você sirva essa receita. Esse estrogonofe aqui, olha. Eu... Ele é um pouco diferente. Eu fui comprar os ingredientes para fazer. E eu sou acostumado a comprar uma marca de conhaque. Aí eu estava lá no bar, lá no Sorocaba 1. Aqui na cidade de Sorocaba. No Júlio de Mesquita. Bar do Primo. E eu perguntei para ele qual que era o melhor conhaque para fazer o estrogonofe. E ele me falou que as pessoas só vinham e buscavam uma determinada marca lá. E ele tem até as embalaginhas separadinhas para a gente ir comprar o conhaque separado. Conhaque bom. Não está passado do ponto. Assim, a volatilidade dele, perfeita. Lá no Sorocaba 1, perto da caixa d'água, perto dos prédinhos que tem lá. Vai lá que vocês vão ver. É diferente. Eu já comprei conhaque em alguns outros lugares. Não ficou igual. Esse ficou diferente. O conhaque dele é bom. Acho que não é mercadoria que fica acumulada no estoque. Então, acho que ele troca toda semana. Ou meio que constante. Então, não tem aquele gosto acentuado, aquele gosto forte. E olha, para acompanhar o meu estrogonofe, eu fritei umas batatinhas chips. Olha para vocês verem como que ela ficou. E essa receita aqui, também já está no canal. Então, aquele que acompanha o meu canal, já tem essa receita ensinando a fazer essas batatinhas aqui. Quer ver? Bem crocantinha. Gostaram da receita? Dá um like, se inscreve no canal, clica no sininho. E não esquece de escolher a opção todas, para que você venha receber minhas atualizações, no mínimo, duas vezes na semana. E não esquece de deixar o teu comentário, que o teu comentário, para mim, ele é muito importante. É através do comentário que eu vou fazer, no cada dia, um canal voltado para a necessidade de vocês. Simples e saboroso. O canal que te ensina a cozinhar passo a passo. Obrigado e até a próxima receita. O canal que te ensina a cozinhar passo a passo.